Na última sessão da Câmara de Vereadores em Nova Mutum, o projeto 072, que libera mais de 2 milhões de reais para a reforma das unidades escolares no município, foi aprovado em segundo turno. As aulas estão voltando aos poucos e há necessidade de algumas reestruturações nos prédios por conta que há necessidade de fazer esses reparos. A secretária nos apresentou uma relação de escolas que haverá essa possível ampliação e também reforma, de acordo com a necessidade apresentada pelos diretores. E nós fizemos aí essa aprovação, os vereadores entendendo a necessidade e dando celeridade na aprovação dos projetos. Quatro projetos ainda foram aprovados em regime de urgência. Destaque para o projeto 075 de 2021, que autoriza a realização de processo seletivo para a contratação de agente comunitário em Nova Mutum. Esse projeto já foi encaminhado para a sanção do prefeito Leandro Félix. O vereador Marcial Souza, do Republicanos, junto com os vereadores Chilite, do Solidariedade e Lourdes Costa, do Republicanos, indicou o prefeito Leandro Félix a necessidade das creches de Nova Mutum disponibilizar o atendimento de médico pediatra. A nossa intenção é que possa ser realizada de forma precoce a identificação de enfermidade nas crianças e, de certa forma, também diminuir o fluxo, a presença de crianças nas unidades de atendimento de saúde no município. Tendo em vista que, nesse momento pandêmico, há períodos que praticamente ficam lotados as unidades como os PSFs e o PA. E se essas crianças tiverem a oportunidade de serem atendidas nas escolas com essa possível antecipação de diagnósticos, essa criança acaba não tendo que ir até a unidade de saúde. Então, espero muito que o prefeito tenha a sensibilidade de colocar em prática essa indicação para que nós conseguimos ter esse resultado positivo em vista do atendimento específico para as crianças das escolas do ensino fundamental e também as creches. As sessões da Câmara de Vereadores de Nova Mutum acontecem todas as segundas-feiras, com transmissão ao vivo pela Rádio Arinos FM, às 9h.